MÚSICA 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 A CIDADE NO BRASIL 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 que esta moda tinha a particularidade de ter sempre mais um homem na roda. As mulheres eram normalmente em número inferior e por isso quando era naquelas alturas de cabeça quente normalmente agarra algo bocado para o sol. Para todos vós, com o Adão do Meio. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.